A chuva é sempre bem-vinda se for na medida certa. Quando falta, preocupa todos, os que vivem no e do campo e os da cidade porque podem enfrentar racionamento. Nos últimos anos tem sido um problema. Consequências do fenômeno Laninha, a chuva foi bem menor que a média histórica. É o que explica o meteorologista do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Reinaldo Kneib. Porém, ela está em estágio de enfraquecimento. A tendência que temos, pelo menos até março, o verão vai ser marcado pela influência do fenômeno. Por isso que a gente está com essa irregularidade no regime de chuva. Também as temperaturas têm oscilado bastante. Tem feito calor, mas também tem feito alguns dias com temperaturas a menos. Então, isso é reflexo da Laninha ainda. Ele explica ainda que no primeiro semestre, especialmente nos três primeiros meses, a chuva será abaixo da média. É difícil, porque é muito variável. Nessa época do ano, as chuvas até são um pouco mais regulares, que é o período que mais chove no estado. Mas, como a gente vem passando por um período de chuvas abaixo da média, as chuvas estão acontecendo, estão bastante irregulares, não são bem distribuídas. A tendência é que tenhamos pelo menos uns 20% abaixo da média. Então, claro que não dá para cravar esse número, mas provavelmente vai ficar ligeiramente abaixo da média histórica, sim. No segundo semestre, o clima se normaliza. Então, as notícias são boas, porque ao longo do outono devemos começar a ter o retorno da regularidade no regime das chuvas. As massas de ar frio vão começar a se deslocar com um pouco mais de frequência. E estamos prevendo uma mudança bem significativa em relação aos últimos anos, que foi a presença do fenômeno Laninha, que atuou de forma bem marcante nos últimos anos, que provocou esse déficit hídrico. A tendência é que tenhamos o retorno do El Ninho. O El Ninho é praticamente o inverso do que o da Laninha. Principalmente quando ele está atuando com intensidade moderada forte. Aparece com que haja mais chuvas aqui no Paraná. Então, a tendência é que o segundo semestre, com as prisões que nós temos hoje, é que o fenômeno El Ninho vai se intensificar, vai se formar, na verdade, e aí devemos ter chuvas acima da média ao longo do segundo semestre. Nós precisamos acompanhar essas previsões.